O Fado O Fado também me disse Que queria o coração O Fado também me disse Que queria o coração Se por ele amor sentisse Ao Fado eu disse não Se por ele amor sentisse Ao Fado eu disse não O Fado ainda queria Ser ela minha paixão O Fado ainda queria Ser ela minha paixão Não vou nessa fantasia Ao Fado eu disse não Não vou nessa fantasia Ao Fado eu disse não O Fado então perguntou Se eu já tive uma ilusão O Fado então perguntou Se eu já tive uma ilusão A pergunta me intrigou Ao Fado eu disse não A pergunta me intrigou Ao Fado eu disse não Ao Fado aí de perguntar Se me aceita mesmo assim Ao Fado aí de perguntar Se me aceita mesmo assim Para com ele cantar, ao faldo direi que sim Para com ele cantar, ao faldo direi que sim